Hello pessoas, como vocês estão? No vídeo de hoje, a pedido da Glau, eu vou mostrar pra vocês como eu escovo meu cabelo. Eu já tinha lavado, hidratado e condicionado, então vamos para o processo. O protetor térmico que eu estarei utilizando é o da Salon Line da linha Meu Liso. Gente, ele é muito cheirosinho, super baratinho e ainda não deixa o seu cabelo pesado, eu adoro. Vou utilizar esse pente cinza para poder desembaraçar o cabelo, sendo que ele não fica muito embolado, gente, é só para poder alinhar mesmo os fios. Aí eu estava mostrando para vocês que a batalha de hoje vai ser grande porque a minha raiz está 300 vezes mais alta e eu tenho que relaxar nesse mês. Então, por isso que ela já está assim e eu estou adorando, gente, porque desenvolveu bem. Esse é o meu secador que tem essa luz azul dentro e vocês vão me perguntar, Juliana, para que é isso, gente? Eu não sei, porque se nem o jato funciona muito bem, quem dirá essa luz que está dentro? Eu não coloco o bico dele, gente, porque o jato é muito fraco. Então, eu acho que demora mais, sabe? Eu acho que fica 300 vezes pior. Não sei, gente. É coisa da minha cabeça, então eu não uso. Aí eu mostrei para vocês, depois do cabelo estar completamente seco, agora vamos para a divisão. Eu já falei para vocês que eu divido o meu cabelo em seis partes. Ai, Juliana, são partes iguais? Não, gente, a parte que o pente bater ali e é isso. Eu acho que dividindo em seis partes eu acabo o processo bem mais rápido. E, gente, por incrível que pareça, eu tenho muito cabelo, mas eu não demoro para poder fazer isso, não. Eu acho que, sei lá, menos de uma hora. Eu acho que 300 vezes é melhor passar a prancha, o secador que me mata. Como no outro vídeo eu não mostrei a prancha que eu uso, é essa daí, gente. A verde é a embalagem antiga e a laranja é a embalagem nova. A Júlia me pediu para mostrar como eu prancho a parte de trás do meu cabelo e aí eu estou mostrando para vocês. Gente, não tem mistério nenhum. Como eu mostrei para vocês, a minha raiz está 900 vezes mais alta. Então, o processo é sempre o mesmo. Essa prancha, gente, ela é de milhões, sabe? Eu não tenho nada a reclamar. Eu indico ela para todo mundo. Eu acho que essa é a terceira prancha da mesma que eu tenho, de tão maravilhosa que ela é. Então, o segredo é só pegar partes finas do cabelo e passar o pente para poder dar aquela desembaraçada, né? Tipo, se tiver algum fiozinho embolado e passar a prancha. Eu passo duas vezes em cada mecha e ela já me entrega esse resultado de milhões. Gente, não tem dor no braço. E a maioria dos comentários que eu vejo aqui, ah, você tem muita paciência, porque eu não tenho essa paciência, não. Gente, é aquele velho ditado. Se você faz porque você gosta, você nem vê o tempo passar. Eu não faço isso por obrigação. Faço isso uma vez por semana também para quem pergunta. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de me cuidar. Eu faço a minha sobrancelha, eu faço a minha depilação, eu hidrato meu cabelo, faço a minha unha. E eu faço tudo isso porque eu gosto e também porque em um momento da minha vida, isso foi necessidade. Porque, como eu já contei para vocês, a minha mãe priorizou o meu estudo e o estudo da minha irmã em vez de salão. Então, essas coisas que eu sei fazer hoje foi porque eu tive que aprender sozinha. Então, para mim, já se tornou algo comum. Então, eu não me importo de fazer isso sempre. Tanto é que eu faço e mostro aqui para vocês, mesmo não ganhando nenhum real com isso, porque as minhas redes sociais não são monetizadas. Então, agora eu espero que vocês entendam que isso daqui, para mim, é um prazer. E já que tem gente que gosta de assistir, eu continuarei gravando. Esse é o resultado do meu cabelo completamente finalizado. A Vitória também disse que teve um corte químico nas laterais. Aí eu mostrei as minhas para vocês que estão em desenvolvimento. Deixei alguns comentários de algumas pessoas que estão notando que o meu cabelo está crescendo, gente. E eu estou muito feliz com isso. Agora, vamos para o reparador de pontas. O que eu uso é da marca Vitacélulas. Gente, eu nem lembro onde eu comprei, porque já tem muito tempo. Esquentei ele na mão, passei em todo o meu cabelo, passei o pente para poder desembaraçar, girei a minha toucanero, vou dormir com ela no cabelo. E esse foi o resultado do dia seguinte, gente. Cabelo super soltinho, com brilho, 900 vezes melhor. Aí eu penteei para poder mostrar para vocês que ele cresce em bico e eu sempre corto. Só que algumas meninas me disseram que alguns cabelos são assim mesmo. Então eu vou deixá-lo crescer para poder ver até onde o gato vai. Aí é o resultado na parte da frente. O vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!